Oi, eu sou a Niki Machado e bora pra mais um vídeo no meu canal E aí, gente? O vídeo de hoje vai ser meu primeiro vlog de leitura aqui no canal E o livro escolhido para esse vlog foi esse aqui, Quebrando o Gelo Esse livro aqui, gente, ele tá assim por todo o TikTok Muita gente falando dele Eu acabei comprando ele, mas eu não li ele ainda Então eu falei, por que não ler e surtar junto com vocês? Como esse vai ser meu primeiro vlog, provavelmente, né, gente, assim Eu não sei direito como vai ser a dinâmica Mas com certeza vai ter muitos spoilers do livro, tá? Então, assim, se você ainda não leu o livro, se você pretende ler Leia primeiro e depois volta aqui pra ver os meus surtos enquanto eu leio ele, ok? Sobre esse livro aqui, eu sei, gente, que ele é, né, do título original Icebreaker E eu sei que é sobre uma patinatura do gelo e um jogador de rock Mas é basicamente isso, a gente não tem mais de nada Eu sei também que é romance com o Hot, tem muito Hot, pelo que me disseram Romance clichê com o Hot, gente Eu acho, eu acho que é Anemis to Lovers, mas de resto não sei de nada Eu nem li a sinopse ainda Então eu realmente, eu tenho zero ideia do que vai ser essa história Eu acho que eu vou ler ele rápido até Porque parece ser os tipos de livro, assim, que eu leio rápido Tô começando esse vlog quinta-feira à noite, tá? Hoje é quinta E eu tô prevendo que eu vou terminar esse livro até amanhã, sexta Porque esse é o tipo de livro que eu leio rápido Vamos ver, né? Eu tô lendo rápido esses últimos tempos Então eu acho que vai dar pra terminar rápido Mas vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que... Eu acho que vai dar certo Não sei se tem sinopse aqui, geralmente tem sinopse na contracapa, né? Mas... Ai, gente, eu não vou ler a sinopse Eu não vou ler, eu realmente, eu acho que eu vou, assim... Não, mentira, eu acho que eu vou ler a sinopse pra vocês Eu vou pegar aqui e vou ler a sinopse que tá na orelha, né? Porque hoje em dia, agora é na orelha Mano, o nome dela é Anastasia Meu Deus, você só me lembra os quinta tons de cinza Faz tempo que eu não lia uma personagem com o nome Anastasia Tudo que Anastasia Allen sempre quis Foi entrar para a equipe olímpica de natação e patinação artística E ter conseguido uma bolsa e uma vaga no time da Universidade da Califórnia Foi um passo rumo ao seu objetivo Nada vai ficar no seu caminho Nem mesmo o capitão do time de hockey, Nate Hawkins Ok, então ele é o capitão do time Hum, ficou mais interessante agora O papel de Nate como capitão é manter seus rapazes no rins O que se torna difícil quando o ato de vandalismo força os atletas do hockey A dividir o espaço com a equipe de patinação artística Vamos ter aí uma aproximação forçada Adoro Incluindo Anastasia, que claramente não vai nem um pouco com a cara dele Hum, eles se odeiam Amo Mas quando o parceiro dela sofre um acidente E o sonho de competir nos Jogos Olímpicos parecem risco Nate acaba se tornando sua última esperança De fazer todo o seu sacrifício vale a pena E isso tá parecendo aqueles filmes clichês de patinação artística, sabe? Eu já vi um filme com essa sinopse, eu tenho quase certeza Mas tudo bem, vamos lá Conforme os dois se aproximam Em meio a festança, discussões recaloradas e trocas de farpas Anastasia percebe que talvez Nate não seja tão mal assim Mas na verdade Até que ele é simpático E bonito E gostoso Logo os dois estão resolvendo suas diferenças E descontando as frutações na cama Com fogo bastante pra derreter cocajelo Hum, mas a Anastasia não fica preocupada Sabe bem quais são suas prioridades E não tem a menor chance de se apaixonar Por um bruto amontes do rock Certo? Ok, agora eu tô sabendo mais ou menos sobre o que fala E agora eu estou mais ansiosa pela leitura Então vamos conversar Gente, uma pequena denda agora O livro ele veio com playlist Vai ler O cara vai escutar, né? Enquanto você lê Só que eu odeio escutar música enquanto eu tô lendo Porque eu gosto de ler no absoluto silêncio, tá? Então isso daqui eu sempre pulo, tá? Não adianta pra mim Ter playlist Eu vou pular Tchau, bye bye Temos aqui uma dedicatória Um minutinho E deixa eu mostrar pra vocês também Eu cortei aqui post-its pra usar O azulzinho vai ser pra cenas engraçadas, fofinhos, importantes E o rosa vai ser pra cena dos dois Cenas de romance, hot, etc E eu cortei, né? Com a cor da capa Pra ficar combinando Eu gosto que combine a capa e os post-its E é isso, gente Vou começar, né? No silêncio Sem música E bora lá Lista, 70 páginas E vamos lá Pro que eu achei Caramba Ok, vamos lá Eu gostei bastante desse começo, tá? A escrita é super boa Super rápida de ler Então eu gosto da dinâmica Tem capítulos alternados De pontos de vista O que eu gosto muito Então a gente consegue ver o ponto de vista Dos dois personagens Isso é muito legal, né? Tanto do Nate Quanto dela, né? Eu já tenho um personagem que eu odeio Que é o Arrow Que eu acho que muita gente também deve ter ido esse livro Deve ter odiado ele Já nesse começo aqui E assim Quando teve a interação Na primeira interação Do Nate E da Anastasia Eu achei que Eu tava esperando um pouco mais, sabe? Mas assim Eles não Não tão se odiando Como eu achei que eles vão se odiar Pela sinopse Mas tudo bem Eu não tô reclamando Assim, eles tiveram pequenos avanços, sabe? Ele mentiu pra ela Ela ficou chateada Deu pra perceber que ela é um tipo de personagem Com um gênio forte E aí eu cheguei no capítulo 9 Que foi onde eu pausei aqui Pra falar com vocês Porque eu precisava falar sobre essa cena Que até agora, né? Até então Que página 70 Eu não tinha tido nada ainda muito Tá? Nenhuma cena hot ainda no livro Falei, beleza Mas tava, né? Tava fluindo bem Só que, gente, assim O Nate O Nate, assim Já tem meu coração, sabe? Ele é o tipo Pra mim ele tem um vibe de Golden Retriever, né? Aquele personagem Golden Retriever, sabe? Fofo, assim Divertido Ai, gente Eu já amo ele Eu já amo ele Em 70 páginas eu já amo ele E convidou ela pra uma festa, né? E aí, gente Eles tiveram o seguinte diálogo Peraí que eu vou procurar aqui Porque eu dei uma leve surtada Com esse diálogo aqui Porque, como eu disse, né? Eles tiveram desavença Ele meio que pediu desculpa pra ela e tal Perguntou se ele tava perdoado E ela falou que ele tava em observação Então ela não desculpou ele totalmente Ele falou assim Você vai me perdoar? Aí ela Eu disse Você está em observação Aí ele falou Isso não é um sim Eu preciso ficar de joelhos e implorar? É isso que você quer? Aí, gente Ela respondeu assim A única situação Que eu quero ver um homem de joelhos Na minha frente É quando a cabeça dele Está no meio das minhas pernas Então não Eu não quero que você implore Vixe Ficou eu e o Nate assim, ó Amada? Tipo assim Porque ela tem uma Uma Ela passa assim Um vibe de uma pessoa Meio fria assim, sabe? Mas, gente Ela é muito fogosa Eu tô passada Só que assim Eu achei que ia ficar só por isso, né? E aí Eis que o Nate Fala assim pra ela Você não me odeia tanto Quanto finge, né? Se me quiser de joelhos Posso dar um jeito nisso E aí Ela fala assim Por que eu falei isso Se nem gosto de você? Aí O Nate responde Você não precisa gostar de mim Pra gritar o meu nome Gente, isso aqui Aí eu fui de americano Isso aqui, entendeu? Ele falou isso Eu fiquei Gente, nem começou nada Aí beleza Aí quando eu viro a página Gente, eles começaram a se pegar assim E aí ele se ajoelhou Ele cumpriu o que ele falou Ele se ajoelhou E fez ela gritar o nome dele, gente Eu tô assim Já tivemos aí Então, né? Primeira cena E assim Eu não tô sentindo vibe assim De muito ódio deles não, tá? Realmente só Foi aquela briguinha assim Meio tipo Ah, não Mas assim Eu tô gostando bastante Da dinâmica do livro E tá sendo uma letra super rápida Agora sim Eu tô bem vestida aí Tô amando o Nate Amando o Nate A Anastasia ainda tá mais ou menos Mas o Nate Eu tô amando ele E o Aaron Eu odeio Odeio Tá Eu acho que eu acabei de ler A famosa cena do Uber Eu acho que foi essa, né? Que acontece na página Senta e pouco Que tipo Eles estavam no Uber Fazendo coisas E assim Eu tô meio decepcionada Porque De tanto pessoal falar sobre essa cena Eu esperava mais Coisas acontecendo Tipo uma cena mais Elaborada E foi curta Nada demais Assim Não sei se é porque Eu já li muita coisa na minha vida Então eu não achei nada muito espetacular Estou acionada Agora sim A cena seguinte, gente Eu tô começando a ficar com a raivinha da Anastasia Ele levou ela pro quarto, né? E ele falou que não ia ficar com ela Porque ela tava bêbada O que é compreensível, gente E realmente ela só pega ele Quando ela tá bêbada E ele não queria Aí ao invés dela dormir de concha com ele Ela vai dormir com um colega De apartamento dele Da equipe No quarto do lado Ai, gente Nossa, eu não gostei disso Eu não gostei Eu não gostei Assim, vontade Eu não vou abstrair Eu vou abstrair Que vai que ela, né? Que ela melhora Mas assim Ela tá tendo uns atitudes meio duvidosas Eu entendo que ela parece ter um probleminha De, não sei, de relacionamento E ela não gosta, né? De nenhum tipo de relacionamento Essa amizade dela com o Ryan Eu acho muito estranha também Inclusive, tá? Mas enfim Coitado do Nate, gente Eu tô com dó do bichinho Porque ele é muito legal Se fosse eu Eu teria dormido na noite Toda dia abraçada com ele Não precisava fazer nada Mas cara, o cara Tava com ela no Uber Fazendo coisa Aí ela vai dormir no quarto do lado, gente Que isso? Não, não gostei Não gostei E aí, gente Hoje já é sábado Tô aqui lendo um pouco Não consegui ler ontem sexta Mas hoje aproveitei que é sábado Tô aqui na rede E tô colocando a leitura em dia Já passei da metade E eu quero falar Que a sinopse, gente Engana muito a gente Porque o que eu esperava da sinopse Não tem nada a ver com o livro que eu tô lendo Primeiro que Só agora na metade Que tá acontecendo uma coisa Que tava falando da sinopse E eu tô assim, indignada Porque assim Já foi um esporte super grande, né? Por isso que hoje em dia Eu nem gosto mais de ler sinopse Porque lá falava, né? Daquela questão de que Ele ia ser parceiro dela Na patinação artística E ia ajudar ela, né? Lá no... A treinar Gente, só isso Só agora que aconteceu Mais na metade do livro Só agora que teve acidente com o Aaron Que eu odeio, né? O parceiro dela E ele tá ajudando ela E vai ser parceiro dela Aconteceu agora E é uma coisa que falou na sinopse Sério, eu tô com ódio Porque foi totalmente um spoiler, né? Da história Eu tava esperando até agora isso acontecer E só foi acontecer Depois da metade do livro Mas enfim, né? Já foi Eu tô gostando, tipo Da dinâmica entre eles Porém, gente A Anastasia, às vezes Ela tem umas coisas meio chatas, sabe? Ela age, na verdade Antes de pensar Ela julga muito o Nate, sabe? Ela não dá a ele o benefício da dúvida Ah, eu não sei Eu ainda não sei se eu gosto totalmente dela Ela ainda tá assim Meio, sabe? Eu tô passando um pouquinho de raiva com ela Porém, gente O Nate Eu tô amando ele Ele é assim Ele é muito fofo Eu adoro ele Eu adoro muito ele Tô adorando também a dinâmica Da equipe de hockey dele Os meninos são muito legais O Henry é muito fofo, sabe? Todo pessoal ali é muito legal Agora que eles vão, né? Começar a treinar Ele vai ajudar ela a treinar Porque, enfim O Ariel se acidentou, né? Foi um acidente muito estranho, por sinal Eles vão ter que treinar aí por oito semanas Porque é pro campeonato dela Sei lá Alguma coisa que ela vai aí fazer E eu não entendi Por que que eles não podem Se pegar por oito semanas Eu não entendi Isso é a frescura dela Gente, ela é muito fresca Ela tem umas coisas, assim Muito fresca E eles não podem se pegar por oito semanas Porque vai atrapalhar o treinamento Eu não entendi isso Eles estavam super se pegando aí do nada Ele vai ajudar ela Vai ser o parceiro dela agora Eles não podem se pegar por oito semanas Tipo Que plot é esse, gente? Mas tudo bem, né? Vamos ver Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, né? Vamos lá Falta um pouco pra eu terminar E eu preciso falar um coisa que tá acontecendo Primeiro que Eu sinto que falta um sabor a mais Sabe? Nessa história Foi só acontecer várias coisas, assim Aleatórias E a coisa, assim Que prometia o livro Que era justamente essa questão De ele ajudar ela na patinação Não teve uma cena, gente Uma cena Pra não dizer que não teve uma cena Teve uma cena Uma cena teve disso Uma cena E pronto Não teve mais Não teve mais Acabou Ela acabou de falar na verdade Que o Aaron Foi liberado de novo pra patinar Que ele não precisou mais ajudar ela E foi isso E ela falou que vai voltar a morar com ele Porque ela tinha Ela tinha ido morar com o Nate, né? Porque, enfim O Aaron é uma babaca E ela falou que vai morar de volta com o Aaron Mesmo ele sendo um babaca E falando horror Gente, ele falou Coisas horríveis dela E ela vai voltar a morar com ele? Gente, não faz sentido Não faz sentido ela voltar a morar com ele Não faz sentido Ela voltar a patinar com ele Até patinar eu entendo Porque, enfim, né? Ele é o parceiro dela Mas, gente Por que ela vai voltar a morar com ele? Não faz sentido, sabe? Eu não sei, sabe? Falta um sabor Nossa, eu tô muito estressada com a Anastasia Ela faz umas coisas, gente Que não tem sentido, sabe? Eu tô estressada Estressada E, assim Eu acho eles fofos Quando eu tô só eles, sabe? No mundinho deles Eles são fofos Mas a partir do momento Que eles estão de cunho Vendo com todo mundo Acontecem as coisas Que não faz sentido pra mim E aí eu tô, tipo Tô estressada Tá Esquece o que eu falei Não esquece, assim Porque realmente eu já tava chateada Com a Tazi, né? Mas ela Ela tava se redimindo aqui Ela tava fazendo as boas escolhas Ela tá brigando com o Aro Enxergando que ele realmente é uma babaca E ela Não vai morar mais com ele Ela vai se mudar Gente Pelo menos, né? Finalmente E eu descobri, né? O que que aconteceu De verdade Com o braço dele Como ele se machucou Finalmente Porque tava claro, né? Que tinha acontecido aí Alguma coisa suspeita Mas, gente Finalmente Tá terminando aqui o livro E... Vem aí em breve O geral E o resumo geral Do que eu achei E a minha nota Terminei, gente E vamos para as minhas considerações finais Nesse vlog Eu marquei bastante coisa Como vocês podem ver aqui Acho que dá pra ver E assim Primeiramente Eu acho que esse livro Ele pegou um hype Um pouco errado, digamos Ele é panfletado um pouco errado Porque eu comecei ele, assim Pensando Que ele ia ter um pouco De enemies to lovers Não sei porquê Na minha cabeça Ele ia ser uma coisa assim Meio enemies to lovers Eles iam ter que meio que, assim Viverem meio forçadamente Porque ele ia ajudar ela, né? A treinar aí Pro campeonato dela Porque ela ia estar Sem parceira e tal Não foi isso O livro não tem nada a ver com isso É totalmente diferente Porque desde o primeiro momento Que o Nate viu a Taz, né? Conheceu ela Ele já queria ela Ele já estava, assim Ele já começou a se apaixonar por ela Ali, né? Naquele momento que ele viu ela Não tem nada disso Eu acho que em nenhum momento Eles se odiaram de verdade mesmo No máximo Eles tiveram um desentendimento ali Mas eles não se odiaram E assim Ela engana muito você Porque eu comecei Eu li isso aqui, né? Essa porcaria aqui Eu li e eu fiquei Pensando outra coisa, né? Que eu ia ler outra coisa Que não é a história que estava aqui Porque ela bota assim, né? Aí quando o parceiro dela Sofre um acidente e tal Eles vão ter que Os dois se aproximam Em meio a festanças Discussões Troca de farpas E aí a Anastasia percebe Que o Nate não deve ser tão mal assim Ele é simpático e tal Parecia que ia ser outra história Sabe? Que não foi mesmo Que eu li aqui Gente, isso aqui foi Eu acho que foi Um porfetado errado, sabe? Eu acho que o pessoal Tá vendendo errado Essa história Pra mim É mais uma coisa De friends to lovers mesmo Eu acho que eles Começaram a se aproximar Realmente E claro A Anastasia Ela é mais fechada, né? Mas eles começaram ali A virar amigos Pá, já começaram ali A se pegar, né? Eles eram meio que amigos Com benefícios, né? Ali naquele começo, gente Porque já começaram, né? A se pegar Ela começou a conviver ali Na casa dele Com os amigos dele Ela já começava a se referir Com os amigos dele Como sendo amigos dela também, né? Sem falar que a melhor amiga Tava com um amigo dele também Nenhum momento assim Eles realmente estudiaram Estudiaram Teve esse plot do ódio Ao amor Nenhum momento Essa questão De ele ajudar ela Gente, isso aí Teve uma cena disso Teve uma cena De ele patinando com ela Literalmente uma cena E pronto Entendeu? O livro é muito mais focado Nessa relação deles dois, sabe? De ele quebrando as barreiras dela, né? Porque ela é uma pessoa Assim, muito desconfiada Muito fechada Tem essa questão também Dela ter esse problema Com alimentação, né? Ela tem um distúrbio alimentar aí Muito também Causado por causa do Aaron, né? Que é um idiota Nossa, eu odeio o Aaron Realmente tem que ter Sempre tem que ter Um vilãozinho na história Que é o Aaron, né? Que eu odeio Tem essa questão dele Assim, quebrando as barreiras dela Sabe? Conquistando a confiança dela Que ela também é uma pessoa Super desconfiada Eu gostei dessa parte, sabe? Desse arco da história Realmente dele ali Entrando na vida dela, sabe? E ela deixando ele também entrar Então eu achei muito legal O Nate É um personagem muito, muito bom Eu amei ele Eu amei todo o arco dele, né? O arco do Nate Eu achei muito, muito bom O final, gente Eu achei o final meio assim Não teve, assim, nenhum clímax mesmo Do final, assim Teve aquele acidentezinho dela, assim Que ela caiu no gelo Aí eles conheceram o pai Os pais dela, né? O pai dele com a irmã Mas nada muito assim Oh, meu Deus E tal Aí teve a competição Que ela foi competir com o Aaron Acabou que deu certo Aí o Aaron deu um beijo nela E tal Mas isso aí foi Nas últimas páginas, né? Eu não senti que teve um clímax muito grande Foi um livro, assim Que ele foi no mesmo nível O livro inteiro, gente Não teve nada muito, assim Silante, sabe? Pra mim foi um livro Que foi no mesmo nível ali O livro inteiro Realmente é um livro, assim Com bastante hot, né? Teve muitas cenas hot Vou confessar que Teve umas cenas que eu pulei, gente Porque pra mim Eu gostei mais das cenas fofinhas deles, sabe? Eles conversando ali Eles juntinhos Domingo juntos Conversando Eles se conectando Mais do que eles Juntos nas cenas hot Não sei Eu preferia mais eles se conectando Eu achei mais legal Mais fofo Eu acho que a minha nota Vai ser entre Eu tô na dúvida, na verdade Entre 3 estrelas e meia Ou 4 estrelas Talvez eu acabe dando 3 estrelas e meia Porém, não sei Assim, pra mim Não é uma nota ruim, tá? 3 estrelas e meia Lembrando que As minhas notas Eu dou entre 0 a 5 Então, pra mim Uma nota mediana É 2,5 Então, a partir de 3 Já é uma nota Razualmente boa, né? Então, livro bom 3, livro legal 3,5 Livro muito bom 4 E assim por diante Então, eu tô entre 3,5 e 4 Não sei ainda Eu vou pensar Porque eu realmente gostei muito do Neide Gostei muito do pessoal do Rock, né? Que são os amigos dele Mas, assim Se tivesse, assim, outros livros Eu não sei se eu varia Não sei se eu me apeguei tanto, assim Ao pessoal, sabe? Pra mim Foi um livrinho gostosinho de ler e tal Como eu disse Sempre aqui naquele mesmo nível Aquele livro pra você ler Pra tirar da ressaca Achei ele também um pouquinho grande demais Não precisava ter tanta coisa Teve cenas, assim, repetitivas Que não adicionaram nada, assim, pro plot, sabe? Não precisava Realmente foi só pra Encher a linguiça mesmo do livro E adicionar páginas que não precisava Então, poderia ser um pouquinho menor Talvez Poderia ter tido algo a mais, assim Pra dar um clímax a mais E aí nesse final Talvez um hype aí Não vou dizer que é desnecessário Porque ele é um livro legal Mas Eu acho que ele tá sendo confetado De jeito errado No TikTok, digamos No BookTok Tem até escrito aqui atrás, né? Bestseller Tantâneo Sensação de TikTok Essa cabra aqui também A gente engana, né? A gente mal vê cenas Dele jogando hockey Dela patinando e tal Eu esperava mais cenas Deles dois Juntos Treinando Tava nessa expectativa Não teve Teve uma cena Essa é a minha nota Essa é a minha opinião Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog de leitura Que foi o meu primeiro vlog Me deem aqui um feedback Do que vocês acharam Desse vlog Quem sabe aí, né? Venham mais vlogs aí pela frente Se vocês gostarem muito desse Eu penso em gravar mais vlogs Quero também sugestões, né? De outros vlogs Outros livros Que vocês queiram que eu leia Então deixem aqui embaixo Comentem outros livros aí Para fazer vlogs de leitura também Que eu até gostei De gravar Achei legal gravar E compartilhar com vocês O processo de leitura desse livro Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau